Eu quero a canção mais bonita Onde o grande poeta me diga Que você não morreu Você não morreu Você que alebrou nossas vidas Nas manhãs de domingo e as corridas Que você venceu Você venceu Nunca vi ver como Sofrer tanto assim Você, meu herói Era o futuro Percibeu o país E agora o que é que a gente vai fazer? Sem ter você nas pistas Pra torcer Se tudo sempre vai Lembrar você Lembrar você Você não morreu Você que alebrou nossas vidas Nas manhãs de domingo e as corridas Que você venceu Você venceu Nunca vi Brasileiros Mais bonita Mais bonita Mais bonita Onde o grande poeta me diga Que você não morreu Você não morreu Você que alebrou nossas vidas Você que alebrou nossas vidas Nas manhãs de domingo e as corridas Que você venceu Você que alebrou nossas vidas Coisa Coisa mais divas Coisa mais divas E você não morreu Você que alebrou nossas vidas Você que alebrou nossas vidas Que você não morreu Você que alebrou nossas vidas A Estrela do Brasil Valeu Obrigado 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 Obrigado